E aí pessoal, finalmente começando aqui o vídeo do mangá de Dragon Ball Super volume 11, dê uma olhada aqui na capa, é o tipo de capa que eu costumo não gostar, porque não tem nada a acrescentar com o que de fato está acontecendo no mangá, aquela saga de Moro, mas a capa é bonita aqui, Vegeta no carro futurista, Buma atendendo ele, Goku comendo hamburgão, o hambúrguer do Diaco, o Mr. Satan derrubando a batata, o rei galáctico, o Meso lá atrás, olha a lombada aqui, temos o corpo do Rito e o Dispo ali embaixo, vendo o Rito, e aqui atrás, mesma coisa, bom pessoal, vamos lá, continuando a história, aqui o Toyotaro falando quando a Akira ajeita os desenhos dele, aqui do jeito que o Toyotaro desenhou e a Akira ajeita, não, não, é assim que se faz, aqui bem legal essa arte do início, o pai de Goku aqui, muito diferente depois de dominar um planeta, comendo alienígena, bem legal, vamos lá pessoal, aqui ó, mexendo os personagens, aqui o índice sendo falado pelos anjos, e continuando né, aqui a batalha, lá no planeta do Namekusei né, o Namekusei só se lasca, porque de novo, problemas em Namekusei, continuando a luta de Moro lá né, ele sugando toda a energia do planeta, e o Goku Invenida se precisava de um blu tentando deter ele, junto com o Majin Buu que virou o Kaioshin original da época lá né, bem antiga, lembrei que foi esse caixinha que aprisionou o Moro na época, aí tá tendo a luta aqui, eles tão tentando deter o Moro né, obviamente o Moro é muito forte, não é situação nada fácil de lidar, é até interessante eles lutando aqui no espaço, é interessante que o, que o Goku fala pra ele, o Vegeta, ou parece que é o Goku que fala pra Vegeta, é o Vegeta que fala pra Goku que eles não podem ir pro espaço, ele tá lutando aqui o Merus e o Kaioshin, porque eles não, eles não conseguem sobreviver, segundo ele mesmo, que tão dispensado em blu, então é um ponto fraco pra eles né, acho que os dispensados em blu como já é um mal do deus, eles deveriam conseguir, bom é, aqui o Kaioshin disse que vai prender o Moro, mas o Moro sabe que ele tá blefando, porque o poder de Kaioshin que ele tinha que conseguir prender o Moro, anos atrás, foi-se embora com o Buu maligno, quando ele morreu, lembra quando ele se separou, o Majin Buu, o Majin Buu maligno ficou, com o poder de prender o Moro, pro azar deles né, aqui continuando a batalha deles, bem legal, cara imagina se quando estiver no anime, vai ficar muito legal, o estilo da animação, vai ficar muito bonito, aqui o Kaioshin pega, aí tem uma visão do que aconteceu na época, o Goku derrotando o Majin Buu, o Kid Buu na época, bem legal, as referências da época, bom é, continuando a luta, o Emerus diz que vai lá lutar, ele pega e bota aqui um, esse capacete com oxigênio, para ir lá para o espaço, lutar né, ajudar o, o Kaioshin lá, aí o Emerus, ele nem está usando o poder né, ele vem com aquelas, habilidades da Patrulha Galáctica, a Gosma, a prender o Moro, aí tentando ajudar, o Moro jogou ele, com o Gosma, aí ele aproveitou, e pegou o Kaioshin, salvou o Kaioshin no caso né, o Emerus, aí o Emerus começa a atirar, aqui com essa arminha dele, até um negócio meio, sei lá, meio assim, nosso tipo, o Emerus, como é que tu quer ferir o cara, essas armas no mínimo, servem para prender, porque não usam habilidade estranha, mas como é que tu quer matar o cara, com essas arminha velho, é complicado né, aqui o Emerus solta essa Gosma, que puxa a pedra aqui, tenta acertar no Moro, mas como se uma pedra fosse fazer alguma coisa né, aí o Moro vai dar uma porrada na pedra, aí o Emerus vem aqui ó, com aquelas botas a jato, o fogo embaixo da bota, solta um fogo na cara do Moro, mas bem legal, o Kukui Vigita já está na nave aqui do Merus, na verdade eles estão tentando escapar do Moro né, eles não estão tentando ter a batalha final contra ele agora não, o Goku pega e se teleporta, e leva todo mundo para o planeta de... não, assim, o Goku ele teleportou, que quando o Emerus e o Kaioshin, pisaram lá num planeta, numa lua que tinha lá perto, quando eles estavam lutando, a Goku como não pode aparecer no espaço né, apareceu lá nessa lua, pegou rapidinho os Kaioshin, e se teleportou lá para o planeta, para eles lutarem no chão né, na verdade ele só quis atrair, o Emerus só quis atrair o Moro para o solo, para poder o Goku e o Vegeta lutar, eu estava me confundindo, ok, continuando o capítulo, a fuga da prisão, bem legal, aqui eu mostro na prisão galáctica, vários prisioneiros, tem até esses três irmãos aqui ó, esse destaque, parece nós Dragon Ball GT, acontece que o pedido do Moro foi esse né, o último pedido dele que não tinha sido revelado, foi para assaltar todos os prisioneiros da prisão galáctica, e aí já sabe né, aqueles bandidos lá que estão presos sei lá, milhares de anos né, os alienígenas que vivem muito tempo, aí tem esse cara aqui ó, que é o soldado principal do Sr. Moro, e aqui tem essa gangue aqui ó, de caras, que tem esse cara aqui que é da espécie de magueto lá, parece o Rito aqui, mas não tem nada a ver com Rito, aí tem os outros caras ó, que parece do Botão, essas três menininhas aqui, esse cara, esse capetinho aqui, tem uma galera nova né, e aí eles começam, os bandidos todos soltos né, começam a render todos os soldados da Patrulha Galáctica, e aí finalmente chega a nave deles, aí o Moro falando, o último desejo dele foi pedir para os bandidos lá todos fugirem, e aí chega essa nave super rápida aqui dos bandidos, e o Moro vai se embora nela, quer dizer, embora nela nada, a nave chegue com todos os bandidos dele né, no caso aí isso aqui vai ficar massa animado, chega um monte de bandido aqui para lutar contra o Goku e o Vegeta, vai ficar bem legal isso aqui, aí os caras começam a atacar né, briga, porrada para todo lado, ó, aqui tem um cara de gosmo, parece aquele cara do torneio do poder, que era um gosmo lá do universo da Ribriano lá, quem lembra, bom, aí está acontecendo um negócio aqui né, o Goku estava super sadin blue, virou super sadin deus, que é o nível abaixo né, aí depois o Goku indo lutar, e virou super sadin 3, tipo abaixando os níveis, aí virou super sadin deus, depois voltou para super sadin 2, ficou normal, o que está acontecendo é que o Moro continua sugando a energia do planeta, independente, eles estarem lutando lá, e o Moro está sugando a energia do planeta, que sugou também a energia de todo mundo, no caso que ele quer né, aí vai lá todo mundo para a batalha, vem aqui Jacko, o Meros ajudar com as arminhas dele né, que se fosse ter isso, aí a navezinha lá, onde estão os patroleses, esse cara foi atirar, e o Meros pegou e salvou, ele deu um tiro na arma dele, tirou da mão dele, aqui do vilão, que eu estou esquecendo a mão dele ainda, que eu não acostumei ainda, bem, aqui eles estão tentando sair do planeta né, fugir daí, aí o Goku pede para a Vegeta, eu toco minha mão para a gente se teleportar, a Vegeta disse que não quer, a Vegeta se recusa a isso, disse que vai embora na nave normal, voando sem depender do Kakaroto, aí vem todos os bandidos atacando, aí o Goku se teleporta, vamos lá para a nave do patrulheiro, do Rei Galáctico, que é essa lula aqui, que está tomando banho pelado lá, aí tem até, não, antes, deixa eu ver, assim, tem até uma piadinha aqui, dizendo que o Rei Galáctico está pelado, mas na verdade ele bota a coroa, e já não se sente mais pelado, é o que o Vegeta está falando, me leve ao planeta Yardrath, finalmente, veremos os Yardrath, que são aquelas espécies do planeta, que ensinou o Goku lá, nas antigas, na saga do Trunks do futuro, quando derrotou o Frieza, a Goku vai teleportar, fez o teleporte, aí o Vegeta quer ir lá para o planeta dos Yardrath, aqui o Moro sugando mais energia, ele ficou mais novo, perdeu toda a barba, agora ele está totalmente young, jovenzinho, aí tem todos os bandidos aqui, que eles estão querendo ir para outros planetas, para o Moro sugar energia, planetas bons no caso, aqui tem uns planetas que são ruins, segundo eles de energia, o Moro suga toda a energia dos planetas, aí a Madibu novamente volta a dormir, que está virando um puta clichêzão, porque toda hora que precisa do Madibu, ele dorme, é uma coisa meio chata, que todo mundo quer ver o Madibu e a ação, mas só está dormindo agora, nunca dormia muito antes, agora só dorme, é meio foda, bom, aqui é interessante, eles atacando aquele planeta daquele cara Pui Pui, para quem lembra do Dragon Ball Z, que Vegeta detona ele lá no Dragon Ball Z, saga de Madibu, eles estão atacando aquele planeta do Pui Pui, tentando roubar um tesouro lá deles, esse planeta não tem uma energia muito boa, segundo o Moro aqui, mas eles começam a destruir tudo, matam todos os alienígenas, e roubam o tesouro deles, esse cara que lembra que ele é um androide, ele parece o Rito, mas ele é um androide, segundo eles aqui, o Moro suga a energia toda do planeta, aí o Moro na verdade, ele mandou toda essa gangue dele de bandidos, para ir atacar em vários planetas diferentes, no caso ninguém está seguro aqui, essas menininhas aqui, mandou atacar o planeta, é só questão de tempo, até no caso eles chegarem à Terra, Goku diz aqui que quer treinar com Merus, que Goku senta uma coisa estranha no Merus, sabe que ele não é simplesmente um patrulheiro galáctico comum, aí eles entram em uma sala aqui, os patrulheiros para treinar, começa um treino de Goku e Merus, Goku virando o Super Saiyan 2, depois 3, bem legal essa cena aqui, a posição, o cabelão, eu acho bem legal, o Super Saiyan 3 é massa demais, mas é o visual mais legal que eu acho, aqui lutando, ó, eles mandaram o Kizão, ele com o Super Saiyan 2, aí já começa a quebrar todo lugar de treino, aí o Japão, não parem de treinar, parem, pronto, aí eles param, um Merus falado de treinar outro lugar, aí continuando aqui, mais bandidos do Moro, tentando roubar esse lugar aqui, que é um planeta, de jungle, eles estão tentando roubar uma tal de uma pedra azul aqui, até eu já esqueci o nome aqui, que eles dizem que tem na Terra também, é Blue Auron parece, Blue Auron, que eles dizem que tem na Terra, eu não lembro que pedra é essa, aí só sei que, finalmente, treinamento de Goku e Vegeta, aqui Vegeta no planeta dos Yardrades, aí tem uma coisa bem curiosa, tem esses Yardrades assim, que lembra, no anime Dragon Ballzinho antigo, quando o Goku treinou, que era os Yardrades, era assim, tem esses outros Yardrades, o negócio é, esses Yardrades não eram oficial na época, era Philly, que tinha sido criado só pela atual animation, que na época, Akira nunca tinha desenhado um Yardrade na vida, aí depois, em um jogo do Dragon Ball, que eu lembro que eu já vi essa explicação, Akira desenhou finalmente o Yardrade pela primeira vez, aí ficou aquele dilema, qual é o Yardrade verdadeiro? Esse, que foi feito atual animation nas antigas, ou esse? Aí no caso, Torotaro foi um gênio, e juntou os dois, e os dois são oficiais agora, canônicos, então, não tem mais essa de, qual é o Yardrade verdadeiro ou não, os dois são canônicos, são a mesma espécie, só que, só tem essa diferença do visual mesmo, sei lá, que nem todos os seres humanos são diferentes, eles são diferentes, aí tem um negócio aqui bem interessante, que todos eles, são só um, ou eles se fundem, eu não entendi muito bem essa parte, mas eles viram um gigantão, quer dizer, no caso, eles se juntam e viram só um, e diz aqui que eles se separam e montam, para se sentirem não amedrontados, eles conseguem, eles têm várias habilidades secretas, aí tem um rei aqui, que é um cara gigantão, que também consegue diminuir de tamanho, ele tem uns poderes bem interessantes, bom, aí, aqui, o Diago está falando com o rei galáctico, para pedir ajuda para derrotar Moro, e os seus bandidos, o Diago pensa no Monaco, obviamente Monaco não, aí pensa no Piccolo, Piccolo está lá na terra, Piccolo de volta a ação, lembrando que aqueles bandidos estão indo lá para a terra, roubam esse tal de Blue Aurium, que eu não lembro o que é, quem lembra, deixando o comentário aí na descrição, ou no comentário, comenta sobre essa Blue Aurium, no comentário, que eu não lembro disso, do que se trata, se você quer chegar lá, buma, aí continua aqui, Piccolo está lutando contra esses três irmãos bandidos, que grandes porcaria eles são, não vou fazer nada contra Piccolo, aí Piccolo começa a usar aquelas habilidades antiga dele, esticar o braço, curiosamente, essa menina também estica o braço, aí Piccolo usa, essa aceita habilidade das antigas, aí Piccolo prende esses bandidos, deixa eles fugirem, Piccolo até que foi bonzinho, que podia ter matado eles, mas, se eles fugirem, até que o Dendê chega lá com o boom, e Piccolo, não, não deixa eles fugirem, eles são vilões do Moro, Piccolo não estava sabendo toda essa situação, que estava acontecendo no universo, da batalha de Goku, Moro, Vegeta, mas aí Piccolo pega e derruba a nave, e vai interrogar os bandidos, e aí o Mangá termina com isso, o Moro indo para a terra, se eu não estou enganado, e, bem interessante aqui, o Goku treinando com o Merus, parece que o Merus está com um bastão mágico, não sei se é o bastão mágico, mas é um bastão aqui, é bem interessante, aí eles estão treinando em um lugar que parece um deserto, eles entram na pirâmide, vão parar na sala do templo, igual a sala do templo é um lugar parecido, o que que eu lembro, ah, aqui é bem legal essa página aqui, acabou o Mangá, e mostra os acontecimentos que tiveram, do filme de Broly, bem legal, que foi sensacional, fui no cinema, vê a foto aí, sensacional aqui, toda a situação de Broly, Godita, Super Saiyan Blue, os pais, Goku, Vegeta, sensacional, e aí pessoal, acaba o volume, final aqui o Dispo, é isso aí pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e, valeu!